Querido ser de luz, que bom que você está aqui para ouvir mais esta canalização. Essa canalização é do supleia de anos, canalizadora Beth Cor. Eu te convido, antes de começarmos, a curtir e compartilhar com um amigo ou uma amiga que goste deste conteúdo, é inscrever-se no canal e deixar o seu comentário. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos todos muito felizes. Nós somos muitos. Viemos de muitas partes. Não dá sequer para nominar os lugares de que viemos e o nome de cada um de nós. Mas nós estamos aqui há muito tempo. E estamos cada dia mais presentes na vida de vocês. Porque vocês, ao expandirem suas consciências, começam a se conectar conosco e a perceber a nossa presença. E isso nos traz profunda alegria e relogismo na nossa alma. Nós somos consciências que temos várias formas, vários aspectos. E quando vocês nos virem em alguma conexão, não tenham medo. Porque nós não tomamos forma que vá exercitar o seu medo. Nós não tomamos formas horripilantes. Nós sempre nos apresentamos a você de uma forma luminosa. De uma forma que você possa perceber a nossa energia. E é a partir dessa energia que você se conecta conosco. Para isso, você precisa estar atento ao seu coração. E a partir do seu coração, começar a reconhecer as energias. As energias de todos os seres. Levem a atenção para os seus corações. Os chamam a atenção. Levem a atenção para os seus corações. E a partir daí, façam a conexão. E sejam muito atentos a tudo que está se passando. Mas façam isso de uma forma leve e suave. Não coloquem peso. Nós estamos aqui. Estamos sempre disponíveis para vocês. E vocês podem sempre nos solicitar. A todo momento. Alguns de vocês, aqui, se sentem mais conectados com os seres das pleias. Outros com os seres de Sirius. Outros ainda com os seres de Arquituros. Outros com de outras galáxias. E outros se ligam mais aos mestres ascensionados. Ainda há outros que gostam de trabalhar, ou de se relacionar, ou de invocar, e sejam da natureza. Muitos aqui gostam de cristais. Outros ainda preferem trabalhar com os anjos, os arcanjos, os querubins. E outros com as fadas. E está tudo bem. Porque estamos todos aqui disponíveis para esse trabalho. E para sermos acessados por vocês. Nós nos aproximamos de vocês. Nós emitimos vibrações de paz, de luz, de harmonia, de calma. Então, foquem em nossa presença nos seus lares, nos seus espaços, onde quer que vão. Vocês podem, a todo momento, evocar por nós. Em qualquer espaço. Em qualquer lugar. E levar a nossa frequência e a nossa energia junto com vocês. Seja no mercado, seja no banco, seja no trânsito, seja numa viagem, numa visita, dentro dos seus lares, quando chegar alguém. Utilizem deste recurso. E cada vez mais acessem esses espaços dentro de vocês mesmos. Porque é o acessar esses espaços dentro de vocês, que vocês vão conseguir levá-los para fora de vocês. Observem. Observem como tudo à sua volta se transforma. Se modifica. Se equilibra. Vocês, cada dia mais, acessam espaços mais grandiosos. O processo interno leva cada um ao seu auto-empoderamento. Para se descobrirem como seres grandiosos que são. Seres ilimitados. Seres multidimensionais que acessam diversas dimensões ao mesmo tempo. Engana-se. Aquele que acredita, que vive apenas nesse corpo físico limitante. Estamos todos vivendo paralelamente. Nas multidimensões. As vidas paralelas estão aqui e agora. A todo momento. Às vezes, nós não trazemos alguns esclarecimentos. Algumas informações para não confundir. É necessário que se faça o processo passo a passo e, aos poucos, vão expandindo sua consciência de forma a absorver essas novas possibilidades que estão aqui, concomitantemente. É necessário que se vá passo a passo e, aos poucos, vão expandindo e acessando essas informações trazidas pela luz. Trazidas por nós a todo instante e a todo instante e a todo momento. Mas nós respeitamos o momento de cada um e a possibilidade de compreensão e acesso a essas informações. Assim como nós respeitamos as possibilidades de liberação de cada um, porque cada um só irá liberar aquilo que estiver pronto para soltar. Mas vocês podem fazer este movimento conscientemente, permitindo que as limitações sejam soltas. Tirem as correntes que prendem vocês na terceira dimensão e, muitas vezes, há ainda outras dimensões mais para trás. Ao tirar esses grilhões, vocês podem dar grandes passos em direção a vocês mesmos, às suas essências, ao seu ser multidimensional e viverem a nova realidade da nova era. Nesses próximos dias, nós estaremos, todos nós, mantendo uma plataforma energética de sustentação para todos vocês que escolherem receber essa sustentação. Essa plataforma é uma plataforma energética, uma plataforma de luz, que nós estaremos ancorando aquilo que vocês escolheram criar de novo para as suas vidas. Nós estaremos trabalhando na liberação dos véus, dos véus do esquecimento, que foram colocados. Não pensem em vocês, que são poucos. São muitos véus, mas eles podem, todos, serem retirados a partir do momento interno de cada um. Eu convido vocês a todos os dias estarem com vocês mesmos por alguns momentos. Fazerem conexão conosco e solicitarem a retirada dos véus ilusórios da terceira dimensão. Entrem em contato conosco e peçam pela abertura do seu coração sagrado. Entrem em contato conosco e peçam a ativação do seu DNA, do seu corpo cristalino e da ativação da frequência diamante. Nós estamos intuindo este canal a criar grupos para ativação, alinhamento e abertura do coração. Esses grupos, eles serão formados. Cada grupo terá dez pessoas. Esses encontros serão previamente marcados, mas nem todos poderão participar, porque é necessário que haja um mínimo de consciência expandida e de acesso ao seu próprio ser, para que possam fazer esses processos mais profundos. Para aqueles que escolherem participar e não puderem participar dos primeiros grupos, eu aconselho a continuarem seus processos de conexão e limpeza, de liberação e de soltura, para que mais adiante possam, se assim escolherem, ingressarem em grupos futuros. Esses processos, eles serão muito profundos, porque vocês vão acessar aspectos novos, ainda desconhecidos para vocês. Essas liberações serão feitas a partir do seu ser essencial, e não a partir do seu corpo físico. O seu corpo físico irá refletir aquele que for liberado, e seus olhos serão mais rapidamente abertos, e muito mais clareza será trazida para as suas vidas. Não tenham medo. Todo esse processo é um processo da luz. Nós, como já disse antes, seres que estamos aqui, auxiliando nesse processo de transição, estaremos assumindo o comando desses trabalhos. Ninguém estará só ou desamparado. Que nesses dez próximos dias, vocês possam fazer o trabalho interno de reconexão com vocês mesmos, de liberação, de acesso. Porque esse trabalho não pode ser feito por nós. É um trabalho individual, que cada um deverá fazer, a partir das suas próprias escolhas. Nós, os pleiadianos, estamos aqui, juntamente com todas as outras egrégoras, e nós assinamos esta canalização, em nome de todos. Minha gratidão, nossa gratidão, por vocês terem recebido os códigos de luz e as frequências luminosas transmitidas por essa canalização dos nossos amados pleiadianos, canalizado por Bé Tirkó. Tchau. 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 Obrigado.